Fala povo caracense, hoje é dia de vídeo no canal, depois de muita chuva, 3, 4 dias de chuva, o tempo já tá aberto aí ó A Serra do Caraça tá encoberta, mas tá aberto Eu não vou ficar dando muita desculpa não, porque eu não tô gravando vídeo, já tem um mês Vou ficar inventando muita coisa não Mas vamos pra lá o que interessa, hoje tem receita Eu vou fazer uma receita hoje, é uma feijoada light né Ela não vai aquele rabinho de porco, não vai a papada, nem o pezinho, entendeu Ela vai aqui, o ingrediente, é só isso aqui que eu vou usar Mas antes, eu gostaria que vocês dessem o like, ativassem o sininho E fizessem algum comentário, alguma coisa, alguma sugestão de receita Outra coisa qualquer de turismo aqui na região do Caraça Mas vamos lá, os ingredientes em primeiro lugar Aí vou colocar só o bacon né, bacon não pode faltar A inguiça calabresa, a quantidade aqui, duas calabresas e um pedaço de bacon de 400 gramas Esse aqui é o diferencial É a costelinha, costelinha de porco, já tá temperadinha aqui Com alho, sal e o molho shoyu que eu gosto de colocar Esse aqui é a folha de louro do pé nosso aqui E o feijão preto né, que é tradicional A couve e a laranja picada Não sei porque isso faz parte da feijoada não, mas a gente vai seguir a tradição Então daqui a pouquinho a gente volta galera, valeu Aí dando continuidade aqui no nosso processo da feijoada Light Caracense, vai ser o nome dela A gente vai fritar bem né, vou mostrar daqui a pouco Fritar aqui a calabresa e o bacon e também a costelinha Vocês podem ver a costelinha, ela tá bem Não tá com muita gordura, eu escolhi lá no supermercado Bem sequinha né, só com mais carne Então tá, vou mostrar pra vocês a fritura E depois tem um segredinho aqui no feijão Vocês vão ver depois, tá bom? Valeu Hoje eu tô sem assistente aqui, sem auxiliar aqui E eu ainda tô fazendo, coloquei aqui no tripé E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar a costelinha pra fritar Aí povo caracense A costelinha já tá gritando na panela aqui, na hora de tirar né Aí eu vou tirar a costelinha E vou reservar ela em outro Vou pegar o pano pra não queimar a mão Em outro lugar aqui E vou aproveitar a própria panela que eu fritei com a costelinha Pra fritar o bacon e a calabresa E daqui a pouquinho eu volto lá com o segredinho Primeiro vai o bacon Pra ele fritar aquele um pouquinho mais duro né Que a calabresa Daqui a pouco eu volto com o segredinho lá do feijão preto Eu quero deixar os ingredientes, a calabresa E o bacon e a costelinha Da cor daquelas feijoadas que vendem em supermercado A gente vem tudo pretinho Vem até mais preto do que o próprio feijão Isso que eu quero Essa coisa no final Esse detalhe, tá bom? Aí povo caracense Costelinha frita E o bacon e a calabresa também frita Agora a gente vai pra parte do feijão Tá ok? O que é que eu vou fazer com o feijão? Eu quero o feijão Na hora que começar a soltar o vapor Eu vou desligar a panela Porque eu quero só aquela água escura do feijão Que eu vou colocar aí em cima Da calabresa e do bacon E deixar ela curtir Por mais ou menos meia hora, quarenta minutos Pra incorporar aquela cor dentro dos dois ingredientes Enquanto isso o feijão O restante do feijão vai cozinhando Pra chegar no ponto Tá bom? Valeu! Aí povo caracense Já chegou no ponto que eu queria água bem escura Tá ok? Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar essa água E vou colocar Em cima Aqui a Calabresa e o bacon E vou cobrir tudo aqui Agora no caso ali do No caso aqui do Das costelinhas A gente pode colocar ele na pressão Numa outra panela De pressão Que essa aqui vai cozinhar o feijão, né? O restante do feijão Porque ele tá cru ainda E aqui a gente pode tirar um pouquinho da água Dessa água escura E colocar pra cozinhar o restante Aqui da costelinha Tá bom? A gente volta daqui a pouco Com tudo prontinho Aqui dentro da Da nossa panela Walk Valeu, cara! Tchau! Como vocês podem ver aqui, ó Como que vai tomando A cor escura Isso aqui já tem 5 minutinhos só, tá? Daqui a pouco ela vai escurecendo mais Esse é o ponto que eu quero Além Olha essa aqui Além de ser uma feijoada É light, né? Que eu não tô usando Igual eu falei no início Eu não tô usando A barriga de porco Orelha Nem papada Nem o pezinho É isso aí Fala povo caracense Agora finalizando o nosso vídeo aqui, ó Da feijoada caracense light Tá no jeito Tá pronta Olha que beleza Que maravilha Uma coisa que eu esqueci de falar É que eu cozinhei o feijão Com a Com a O brotinho Com a folha do louro E eu tô colocando aqui Só pra ilustrar aqui Esse aqui é um brotinho Do nosso pé de folha de louro Vou dar só uma mexida Pra vocês verem aqui, ó Que beleza que ficou Aí daqui a pouco A gente vai Colocar no prato E fazer a montagem Pra vocês lá Mas eu gostaria De despedir de vocês E pedir o Né? O like O dedinho no joia lá O comentário Pra Pra falar como é que tá o canal O canal parou um pouquinho Tem um mês que tá meio parado, né? Mas agora a gente vai tentar Voltar aí com Com o canal É isso aí povo caracense Um abraço Valeu Tchau Tchau